Esse corte tá viralizado na gringa e tá vindo muito forte pro Brasil e eu, se fosse você, já começava a deixar o cabelo crescer, hein? Digo se eu fosse você porque eu não tenho mais, mas se liga, mullets, irmão, fez parte lá dos anos 80, quem viveu nessa época tá ligado. Eu até tive, mano, no começo dos anos 90, que minha mãe deixava aquele rabinho, pique, chitãozinho, chororó, mas agora tá vindo mais forte ainda, ó, juntando o degradezinho, bastante textura no cabelo também, bem desfiado e se liga a finaleira como que o maluco vai ficar, mano. Tá muito forte lá na gringa e se prepara que a partir do ano que vem vocês vão ver muito esse corte aqui no Brasil, velho. Pode esperar, eu acho da hora, tá ligado? Se eu tivesse cabelo, mano, eu faria um cortezinho desse, mano. Ó, e o barbeiro tem que ser foda, tá ligado? Tem que manjar de corte na tesoura, porque você tem que saber ali, né? Não só o degradezinho. Aí, ó, finaleira, finalizado, cê é louco, muita textura, bem louco, mano. Da hora, não é?